Nós temos percebido junto a dificuldade do Brasil. A fome está batendo na porta das pessoas, as pessoas estão sem poder fazer suas refeições. E a gente tem um compromisso, que é devolver o Brasil à democracia e garantir oportunidade para todos. Há mais de três anos eu fui para uma eleição de governador onde praticamente ninguém me conhecia. Vocês me conheciam, vocês acreditaram naquele nosso projeto, nós fomos para a disputa, foi uma eleição super acirrada e perdemos por 1% dos votos apenas. E aí cada um de vocês acreditou e veio conosco para essa nova jornada. Eu pedi a vocês que saíssem candidatos a deputado estadual, federal e que fossem nos acompanhar no nosso partido. E vocês atenderam o chamado. Nós viemos até aqui, mas nós tínhamos um compromisso, que era garantir a democracia acima de tudo. Pro Brasilian, Fianne e Estes, ou seja, São Paulo não vai abrir mão de ajudar o Brasil. E agora chegamos à seguinte situação. O nosso partido tem diversos candidatos a governador e tinha que fazer uma prioridade. E a nossa prioridade é a eleição de deputados estaduais e federais, para que nós possamos continuar existindo. E por isso, alguns têm que abrir mão. E nessa hora eu pensei, olha, nós temos que fazer isso combinado. E como é que foi o combinado? Quem estivesse na frente das pesquisas seria aquele que levaria o nosso legado. Eu sei que para todos vocês é difícil compreender, porque muitos de vocês têm relação comigo e não têm com os outros candidatos. Mas nós assumimos esse compromisso e vocês sabem, aqui tem palavra. A nossa palavra está dada e será cumprida. Quem está na frente nesse instante, com mais condições de poder ganhar as eleições, é o Fernando Haddad. Ele angariou ao longo dos anos mais popularidade, foi candidato a presidente da República. Foi muito leal com o presidente Lula no momento mais difícil da vida dele, quando ele estava preso, foi candidato a presidente da República. E nesse instante eu acho que ele merece a nossa confiança para poder tocar essa jornada. E aí eu venho convidar cada um de vocês, convocar cada um de vocês, para a gente continuar juntos, para eleger uma grande bancada de deputado federal, manter os nossos compromissos, tanto no governo federal quanto no governo do Estado. E, acima de tudo, ganhar São Paulo, para ajudar a ganhar o Brasil. Nós precisamos muito voltar à democracia no Brasil, ter democracia plena no Brasil. E isso passa pelo Lula, o Alckmin, e passa também pelo Haddad e por todos nós. Então, eu peço a você, se puder nos ajudar, continue conosco. Vamos em frente, vamos fazer uma grande bancada de deputado federal e estadual, participar do governo, ganhar as eleições e mudar o Brasil. Muito obrigado.